No vídeo de hoje, quando eu fui entrar na minha conta, eu tive uma surpresa muito doida. Simplesmente, o moderador entrou na minha conta e setou um personagem único, que as pessoas só podem ter um dele em todo o jogo. Então, se você não sabe o que é, fica até o final do vídeo pra saber, porque ele é muito forte e o vídeo tá muito bacana. Rapaziada, vocês não vão acreditar no que aconteceu, mano. Eu tava deixando aqui farmando no evento de Páscoa, né, pra aproveitar aqui e conseguir evoluir aqui as ilhas mais rápido. Até porque no último vídeo que eu gravei aqui, eu terminei na Ilha 19 aqui, na Cidade das Chamas. Inclusive, se você não viu o vídeozão, mano, vai lá ver que tá realmente muito bacana e vocês vão curtir pra caramba. Mas, basicamente, hoje eu acordei aqui, mano, com uma surpresinha aqui dos moderadores do Anime Fighters, mano. Exatamente. Como vocês viram aqui, eu tô apenas na Ilha 19, mano, na Cidade das Chamas. Tem ilha pra caraca pra evoluir, mano. Eu acredito que tem em torno de umas 50 a 60 ilhas no total aqui dentro do Anime Fighters. E esses personagens que eu peguei aqui, mano, que tá aqui atualmente no meu time, são tudo do evento de Páscoa, já que eles são os mais fortes que eu consigo pegar no momento, tá ligado? E eu também achei até que farmando aqui exatamente pra poder ficar girando aqui no vídeo com vocês durante uma noite inteira, fazer aquele videozão, girando, tentando pegar algo. E como vocês viram aqui, eu realmente farmei pra caraca, mano, porque eu tô com 45 Q. Então, tipo, mano, é sério, é um farm realmente interessante o que eu peguei aqui. Só que vocês não vão acreditar no que eu acordei, com a surpresinha no meu inventário que eu acordei aqui de simplesmente um moderador que viu o vídeo nosso, tá ligado? Ele viu o videozão, o dono do game também viu, o Tebozão aí. E ele decidiu simplesmente me dar um presente por voltar a gravar aqui o joguinho, né, mano? Tipo, pra ajudar a gente aqui na nossa jornada de conseguir jogar o joguinho de volta à mente, né, mano? O Anime Fighters. E, mano, só pra vocês terem noção, aqui, rapaziada, Eu tinha até deixado aqui na venda automática essas coisinhas aqui, tipo, normal, até aqui quase o lendário, porque, basicamente, eu já ia deixar farmando, tá ligado? Tipo, eu ia deixar aqui farmando aqui por bastante tempo mesmo, e depois ia ficar girando aqui por muito, muito tempo até conseguir pegar algo. Inclusive, eu até peguei um lendáriozinho aqui pra gente, boa. E o vídeo seria, basicamente, eu tentando pegar aqui algum personagem decente na ilha de Páscoa, né, rapaziada? Que era, basicamente, o objetivo desse vídeo. Porém, simplesmente, o moderador decidiu fazer algo bem interessante. Então, mano, na moral, velho, eu vou parar de mistériozinho aqui, eu quero mostrar logo pra vocês, porque eu quero muito testar isso aqui, rapaziada. Eu quero muito, muito testar mesmo. E, bom, o que eu tô falando aqui não é nada mais, nada menos do que o Immortal King, mano. Pra quem não tá ligado aí quem que é esse bichinho aqui, ele é, basicamente, o bicho mais forte do game. Pra você ter uma noção, ele só pode ter um em cada conta. Então, tipo, por exemplo, você pode pegar ele apenas uma vez, não tem como você pegar ele mais de uma vez, porque o bicho é muito roubado, tá ligado? E, simplesmente, eu acordei com esse bichinho no meu inventário. Inclusive, ele tem que ter uma hashtag, que provavelmente deve ser o número de pessoas que tem ele dentro do jogo. Então, mano, sério, tipo, isso é muito bizarro, rapaziada. Muito bizarro mesmo. E pra você ter uma noção aqui, ó, ele aqui no level 1, ele tá dando aqui, rapaziada, 36 mil de dano. Isso porque, provavelmente, ele tá com o status ali meio ruimzinho, tá ligado? Ele deve tá com, sei lá, um classe B, um classe C, algo do gênero assim, em questão de dano. Porque se a gente for vir aqui no bagulho de index do game, e colocar ele aqui, rapaziada, no level 1, ele tem aqui 48 mil de dano. E pra vocês terem uma noção, tipo, nenhum outro personagem provavelmente dá isso aqui, tá ligado? Eu tenho certeza que tudo, tá ligado? Eu acho que não dá, porque não tem como eu ver, né, mano? Tipo, é impossível ver aqui, porque eu não tenho nenhum deles. Mas sério, rapaziada, isso é um dano muito cabuloso. Muito bizarro, vocês não tão entendendo. Então, se eu for vir aqui agora e só dar uma pequena padinha nele aqui, colocando ele pro level 177, rapaziada, olha isso aqui. No level 177, que é, tipo, muitos levels abaixo disso aqui, ele dá simplesmente, tipo, sei lá quantas vezes a mais do que qualquer outro personagem, tá ligado? Ele já foi o meu top 1 personagem agora, tipo, ele já superou todos. E aqui na Cidade das Chamas, ficou simplesmente muito easy farmar agora, mano. Olha isso aqui, ó. Olha como ele tá derrotando esse bichinho incrivelmente fácil, toda vez que ele bate. Tipo, mano, é muito absurdo isso. E pra gente melhorar isso aqui ainda, sabe o que a gente pode estar fazendo, rapaziada? Eu posso estar simplesmente vindo aqui agora e deixar girando. Obviamente que com isso aqui tudo desligado, né, mano? Tem que dar esse ligadinho aqui bonitinho, beleza? E agora eu posso vir aqui simplesmente tá girando aqui, rapaziada, e pegando muitos personagens aqui e tá dando tudo de feed pra ele, mano. Vocês tem noção? Sério, vocês não tem noção o quanto você vai ficar roubado, né? Com apenas 30 personagenzinhos aqui, ó. Vamos tá upando ele aqui, rapaziada. E pegando aqui e tá upando o bichinho, ele já vai aqui pra 12 trilhões de vida. Tipo, mano, de vida não, né? Nunca ajuda, né, velho? É eu e eu falando porcaria aqui, rapaziada. Mas, bom, agora evoluir de ilha vai ser muito facilzinho. Inclusive, eu já tenho dinheiro há muito tempo aqui já, né? Tô com 14 trilhões aqui já. Então, vamos tá passando de mundo aqui os mundos que a gente consegue passar o mais rápido possível pra gente não ficar preso. E vamos tentar evoluir aqui, né, mano? Inclusive, ó, nossa, foi três mundos que eu consegui passar, velho. E será que nesse mundo a gente tá tranquilo? Olha aqui, ó, tá com certa dificuldade, mas ainda não tá impossível, tá ligado? Então, passamos aqui de mais um mundinho e estamos aqui agora nessa ilhinha aqui, rapaziadona. E, mano, o que eu vou fazer pra upar aqui? Eu acho que eu vou voltar aqui na Easter Bag aqui. E, no caso, seria a ilha da Páscoa, né, velho? Porque aqui a gente pode tá evoluindo um pouco mais fácil, já que eu farmei muito dinheiro aqui, como vocês estão vendo. E eu possivelmente vi que tá vindo aqui girar e depois dar tudo de feed pra ele. Eu acho que vai ser bem mais interessante girar aqui do que lá, né, mano? Até porque eu farmei aqui e não lá. Então, aqui eu vou oxidar muito mais giros e, consequentemente, upar ele muito mais fácil. Inclusive, eu nem sequer consigo colocar ele aqui, tá ligado? Mas, beleza. Aqui ele vai upar muito mais fácil, então vamos deixar upando ele aqui e vamos deixar ele muito forte, rapaziada. Mano, eu girei aqui um tempinho, rapaziada, pra gente poder tá aqui upando o personagem. Eu peguei aqui 786 personagens aqui já, pra gente tá upando ele. No caso, mano, eu falei todo bugado, né? Pelo amor de Deus, eu esqueci como gravar vídeo mesmo. Mas, perfeito. Com esses 780 personagens aqui, rapaziada, eu posso saber a gente que tá vindo aqui e tá dando fusion pra ele. E ele vai aqui pro level 195, mano. No level 195, ele tá dando 65 trilhões de dano, meu amigo. Mano, isso é um dano, tipo, muito cabuloso. Ele tá dando muito mais dano que qualquer personagem do meu time já, tá ligado? Tipo, muito fácil. E ainda aqui, rapaziada, vamos tá voltando lá pra ele que a gente conseguiu upar já, que ele é 22. Então, essa gente vai dar level 19 pra ele é 22. Então, tipo, foi 3 mapinhas aqui. Muito rápido, né, rapaziada? Muito rápido mesmo. E agora, vamos ver se ele vai tá conseguindo derrotar aqui o miniboss rápido. E, é, mano, ainda não tá sendo suficiente pra derrotar o miniboss rápido, hein? Não, calma aí. No caso, eu acho que ele não tá equipado, né? É, ele nem tá equipado. Ah, peraí, eu falando abobragem aqui, rapaz. Eu falando abobragem é complicado, né? Bobagem. Mas, beleza, ó. Eu coloquei ele aqui agora no do bichão e olha a vida do bicho. Mano, agora a vida do bicho tá descendo aqui com uma certa facilidade, rapaziada. Caraca, mano. O bicho tá descendo muito rápido. E, mano, eu quero muito ver a ult dele, ó. Ele nem vai conseguir ultar o bichão. Ó, calma. Ah, ele fez a ult, só que... Ah, é aquela ult de coisa, mano. Caraca. Velho, ele luta muito rápido, então, tropa. Nossa, ele, tipo, luta bem rápido mesmo. Vamos já farmando aqui rapidão e vamos girar aqui nessa ilha que eu acho que provavelmente o level aqui vai ser mais alto, ó. Level 212, mano. Então vai upar ele mais rápido do que tá upando lá no evento de Páscoa já. Já que lá, se eu não me engano, é level 200 que você pega. Mas aqui eu também não tenho muito dinheiro. Então, tipo, acaba que... Eu não sei se vai dar bom, né? Vamos testar aqui, ó. Se eu dar só esse personagem aqui pra ele. Será que ele upa? Mano, ele já upa, velho. Não, na verdade, eu acho que é mais 300. Far realmente aqui, ó, tropa. Eu vou ficar upando aqui mesmo, então. Mano, eu farmei bastante aqui. Tipo, eu deixei que far, mano, vindo aqui no bichinho. Inclusive, eu também peguei um místico. Olha que legal, velho. Vou até dar uma equipe best aqui, ó. É, mudou meu time todo. Boa. E agora vamos aqui rapidão e tá pegando aqui, rapaziada, e upando o bichão, mano. Olha isso aqui. Vai pro level 206. Então o dano dele aqui foi pra 220 trilhões, mano. Caraca, velho. Aumenta, tipo, consideravelmente, rapaziada. Olha como eu tô derrotando esse bichinho aqui agora, mano. Calma aí. Vamos testar ele aqui rapidão nascer, né, velho? E agora, olha isso aqui, rapaziada. Mano, olha o dano que eu tô dando nele agora e o bicho vai embora muito fácil. E como eu farmei bastante, acho que vai dar pra upar uns dois mundos. Quer ver, ó? Beleza, passamos aqui. O mundo é 90Q ainda, mano. Caraca, realmente vai dar pra passar dois mundos aqui, mano. O único problema agora é que nesse mundo aqui vai ser um pouco mais difícil, né? Eu acho, pelo menos. Vamos deixar aqui farmando rapidão de novo, né? E vamos upar mais rápido ainda. Inclusive, aqui é level 230. Então, tipo, vai upar ainda mais rápido. E eu quero ver aqui como tá o dano aqui, ó. Mano, o dano não tá baixo não, rapaziada. Quando ele uta, a vida do bicho vai, tipo, ir embora muito rápido. Olha aqui, ó. Toma ele e o dano veio. Na verdade, eu não cheguei a ver o dano não, mas beleza. Mas, tipo, dá realmente muito dano, rapaziada. E ele luta muito rápido. Olha isso aqui. Ele explode o bicho, mano. Tipo, é toda hora ele fica o dano. Olha isso, mais uma ult, mano. Caraca, calma aí. É um, dois, três... É quatro tapas que ele luta, mano. Caraca, velho. E, tipo, ele ataca muito rápido. É, mano, rapaziada. Esse bicho aqui tá realmente muito, muito, mas muito quebrado, né, mano? Assim que é bom, né, mano? Vai ajudar muito a gente. Mano, eu tô aqui girando, rapaziada. Cara, aqui tá gastando muito. Mas bichos aqui também são level um pouquinho mais alto, né? Então, eu acho que vai dar, tipo, palpar muito ele. E ele foi aqui pro level 218. Olha isso aqui, ó. No level aqui 206, ele tá dando 220 trilhões aqui de dano. Agora, se a gente for vir aqui e dar o fusível pra ele e colocar no level 218, rapaziada, ele vai pra 820 trilhões. Mano, tipo, mano, aumentou muito. Tipo, muito mesmo. O que que é isso, rapaziada? Aí, ó, mais um aqui. Vamos tá passando de novo de mundo, né, rapaziada? E, mano, eu juro pra vocês, é só eu, literalmente, derrotar aqui o bichinho e dar uma upadinha aqui no nosso bicho que, tipo, mano, fica muito, muito avassalador a força dele. Inclusive, olha isso aqui, mano. Ele tá dando até que um dano bem interessante nesse próximo miniball já. E pra passar de ele agora é um E, né, mano? Já tá mudando aqui as coisas. Já tá ficando, tipo, bem mais difícil. Mas só nesse vídeo aqui, já estamos aqui no mundo 25. A gente começou no mundo 19. Você já ouviu aqui 6 mundos aqui nesse pequeno tempo, né, rapaziada? Foi, tipo, muito rapidinho. Então, aquele mesmo padrãozinho, né? Vim aqui, girar rapidão e deixar aqui farmando aqui, né, rapaziada? Pra conseguir upar o nosso bichão. E depois que o bicho estiver muito forte, mano, ninguém mais para ele, rapaziada. Vai ser, tipo, impossível parar esse bichinho. E, rapaziada, já deu uma upadinha aqui no nosso bicho novamente. Ele já tá aqui dando 2.7Q de dano. E ele tava no level 218 e foi pro level 229. Então, em poucos levels, como vocês repararam ali, ele simplesmente mula de um dano pro outro muito alto, tá ligado? Então, mano, muito obrigado de verdade pra todos os moderadores que aí colaboraram, tá ligado? Pelo ou não, tipo, o pessoal realmente ajudou muito a gente. E isso aqui, querendo ou não, mano, vai dar uma aquisição muito boa pro nosso time. Tanto pra agora, quanto pro futuro, quando a gente estiver realmente mais forte. Porque, por enquanto, estamos apenas no mundo 25. Então, tem muito caminho pela frente ainda, como vocês estão vendo aqui. Mas mesmo lá na frente, esse bicho aqui vai ser, tipo, insuperável. Então, mano, nós já temos um monstro no nosso time, tá ligado? E beleza, mano, vamos estar passando aqui de mundo já. É um E, né? Ah, e mano, eu peguei aqui várias conquistas também, ó, que eu não liberei ainda. Inclusive, vamos estar liberando todas elas. A gente dá Mage 2, Luck 2, Inventory, sei lá o que lá que é isso aqui. Outro Inventory aqui muito maluco, outro Inventory. Mais um Inventory e... É, seria um monte de inventário. Eu não sei porque eu liberei tanto bagulho de inventário. Mas conseguiu pegar aqui bastante desses inventários aqui e vai estar ajudando a gente, eu acredito, pelo menos. E naquele padrãozinho, vamos estar dando uns giros aqui, ó. E agora os bichos estão level 250, mano. Então, level 250, eu acredito que pra upar agora o nosso bichano, vai ficar ainda mais forte, tá ligado? Como eu tô chamando o bicho aqui de toda hora de bichano, eu vou vir aqui rapidão nele, né? E vamos estar fazendo aqui a boa de colocar o nome de bichano. Muito obrigado. Esse aqui não vai ser moldado mesmo, não. Ele vai ficar no nosso time pra sempre. E eu tirei o nome de novo. Perfeito, virou o bichano. Ah, mano, não tem como, velho. Quero colocar a hashtag no bichano. Então vai ser... Comioca falso. Aí, então... Ah, mano, desisto. Vai ser o nome desisto. Desisto. Mano, não tem como colocar nada. Eu não tô entendendo. Beleza, então vai ser a hashtag o nome dele. Perfeito, é isso aí mesmo. Simplesmente, tudo que eu tento colocar, simplesmente não vai. Então a gente tem que só aceitar, né, mano? Não tem o que fazer. Eu peguei aqui alguns personagens a mais aqui, rapaziada. Eu peguei aqui 662. E eu percebi algo que eu não tava fazendo, literalmente, agora. Eu tava esquecendo de vir aqui e dar o equipe bash, mano. Tipo, olha isso aqui, velho. Meu dano tá, tipo, muito mais alto, tá ligado? Muito mais alto mesmo. E eu simplesmente tava esquecendo de fazer isso. Eu tava deixando meu time lá naquele timinho ruim que tava antes, tá ligado? E beleza, vamos tá vendo aqui agora o pano aqui do nosso bichão, né? Que é o nosso foco agora mesmo. E do level 229 vai pro 239. Então vai ser basicamente 10 levels a mais. Inclusive, eu falei que não ligeirinho agora, né? Meu amigo do céu. Mas vamos tá upando ele aqui agora rapidão. E vamos tá colocando ele aqui nesses 10 levels a mais. E ele foi de 2Q pra 8.2Q de dano. Mano, tipo, o bicho tá um monstro, rapaziada. Agora, pra derrotar esse mini boss, como eu falei pra vocês, é só upar um pouquinho o nosso bicho. E já fica extremamente mais fácil. Inclusive, eu acho que nesse mundo aqui mesmo, eu libero uma incubadora, não libero? Ahn, na verdade, eu ainda não liberei nenhuma incubadora. É, realmente não liberei nenhuma incubadora até agora, rapaziada. Isso aqui vai ser meio complicado. Mas é o que eu liberei que é muito interessante, é isso aqui que a gente tem que tá fazendo, mano. Vamos tá voltando aqui na pinão, na cidade de Psica, que eu posso tá fazendo aqui, rapaziada. Isso aqui, que na verdade é o modo de tour de defesa aqui do game. Inclusive, eu vou tá precisando aqui desse tourzinho aqui, que eu não tenho ainda por enquanto. Mas é só usar aqui alguns códigos que a gente consegue, provavelmente, tá pegando isso aqui pra tá fazendo, e tá conseguindo aqui dar max open. Isso vai dar um adianto muito grande no nosso... Rapaziada, eu fui aqui colocar os códigos que estavam liberados, e simplesmente tem, tipo, muito, mas muito código aqui que tem no Enemy Fighters. Só pra vocês terem uma noção, eu toquei com 658 itens, mano. Então, tipo, isso aqui só com os códigos, tá ligado? Então, mano, olha isso aqui, o tanto de coisa que eu peguei, apenas ativando os códigos. E a única coisa que eu fiquei muito bravo, é que eu apenas ganhei 3 defensas de token, mano, que é, tipo, é muito pouco. Mas, beleza, acho que vai dar aqui bom pra gente tá podendo fazer aqui, né, rapaziada? O nosso que a gente precisava. Eu não tenho nem sequer time aqui de drop, então, tipo, eu vou pegar bem pouco. Mas só de pegar isso aqui, tipo, um pouquinho, já vai ajudar bastante. Inclusive, por que eu tenho 400 e... Não, 4.86Z, mano? Será que algum código me dá isso aqui? Eu não sabia. Bom, eu não sei, mas vamos aqui testar aqui já, e vamos aproveitar e já farmar aqui também. Até porque tá com um evento de 6 eventos drops, então, tipo, mano, tá dropando muito. Caraca, rapaziada, olha isso aqui, mano. Farmei 12.8 trilhões aqui nessa brincadeira. Então, a gente pode voltar no nosso mundo lá, que a gente tava aqui na cidade ninja. E eu também posso passar de mundo, mas, calma aí, eu quero fazer algo aqui antes primeiro. Um max up aqui custa... 86 coisa, mano. Caraca, não é muito não, rapaziada. Boa. Mas eu acabei gastando todo o meu dinheiro também nisso aqui, não vou poder passar de mundo, né? E isso aí foi F, mas beleza, eu queria fazer um teste. Agora vamos dar uma equipe best aqui pra poder trocar o nosso time, né? Eu acho que o Trink fez isso várias vezes. E vamos tá dando aqui de fuse todo o resto aqui, mano. Ele vai pro level 244. Então, fazendo isso aqui, vamos ver o dano do bichinho aqui agora. E foi pra 14k de dano. Meu amigo, mano, o bicho tá realmente muito apelão. E agora eu vou deixar aqui farmando um pouco a FK nessa parte aqui mesmo, só pra gente poder passar de mundo e a gente conseguir evoluir mais aqui no vídeo, né, mano? Que eu quero evoluir aqui até chegar no último mundo. Inclusive, só pra aqui de teste, vamos tá testando aqui o bugzão da Passonshine? Basicamente é você fazer ali rapidão, né? E pegar aqui e colocar pra vender tudo, mano. Tipo, tudo mesmo. Então, vamos tá fazendo isso aqui. Eu vou deixar secreto ali mesmo por enquanto. E vamos tentar aqui girar pra ver se a gente vai ganhar mais dinheiro do que perder, ó. E aparentemente sim, mano. O bug ainda tá funcionando, rapaziada. Eu tô ganhando mais dinheiro do que eu tô perdendo. Então, tipo, ainda o bug funciona. Tipo, isso é bizarro. Não era pra acontecer, né? Mas beleza, tá acontecendo. Então, eu vou aproveitar esses 15 minutos aí. E, mano, já peguei aqui rapidão, mano. Tipo, muito rápido mesmo o dinheiro. Já podemos passar de mundo. Inclusive, nesses 15 minutos, eu acho que eu vou passar uns 3 a 4 mundos muito fácil. Então, vamos aproveitar isso aqui. Eu não vou continuar usando esse bug, não. É só pra aproveitar a poção mesmo que eu já gastei. E vamos aqui utilizar, mano. Porque, na moral, até hoje esse bug não funciona. Eu até perguntei pro moderador se isso aqui funcionava ou não. Ele falou que eu não sabia, mano. Mas, tipo, ainda funciona o bug da poção, mano. E isso é bizarro. Porque você literalmente consegue pegar as poções apenas usando os códigos. Então, tipo, só usando os códigos, basicamente você zera o jogo. Eu não tô zoando, mano. Vamos aqui girar aqui até pegar os 10z aqui rapidão. E vamos passar de mundo de novo. Como eu falei, tá sendo muito fácil passar de mundo agora, mano. Muito fácil. Viu pra vocês, mano? Esse bug aqui é um bug bizarro que já era pra ter sido resolvido há muito tempo do game, tá ligado? Mas como não resolveram ainda, né? Vamos aproveitar aqui rapidão. Quando faltar 2 minutos aqui eu vou parar de usar pra pegar o personagem e usar no meu time ou até pra upar o personagem mesmo. Agora vamos usar aqui os 30z aqui rapidão pra passar de mundo de novo. Mano, peguei aqui até demais, né, rapaziada? Aqui, mano. Peguei 10z a mais. E eu passei de mundo até mais do que eu pensei que ia passar, velho. E, mano, olha que mapinha bonitinho, velho. Caraca. Mas, por enquanto, eu só vou ficar focado realmente que ia abusar um pouquinho disso aí. Como eu falei, eu poderia facilmente, tipo, zerar o game só bugando mesmo e é isso. E eu já tô sobressão, todo mundo 29 já, rapaziada. Então, tipo, mano, é muito rapidinho usando esse bug. Então, por favor, alguma DM aí, vê isso aí, arruma, por favor, mano. Tira essa poção do game, algo do gênero. Porque tá muito fácil, velho. Tá bizarramente fácil usando esse bug. Mano, a minha net caiu aqui, eu não tinha visto. Eu tinha voltado pro jogo. Eu perdi um tempinho aqui, mas... Beleza, né? Não tem muito o que fazer, rapaziada. Eu tô com 68E, então, tipo, eu preciso de 90 aí pra passar daqui, mano. Então, mano, deixa eu aproveitar isso aqui logo porque passar daqui vai ser complicado. E, mano, olha como pega muito dinheiro. Tipo, é cada gira que, basicamente, é mais um E na conta, tá ligado? Tipo, é bizarro isso. Bom, já pegamos aqui o dinheiro suficiente pra passar de mundo aqui. Vamos tá passando aqui, né, rapaziada? E vamos aqui já pro mundo 30. Aqui, ó, Império da Moda, mundo 30. Mano, Império da Moda, velho, que anime é esse aqui? Beleza, eu não conheço anime aqui, mas beleza, rapaziada. E agora aqui, eu vou farmar pra upar o meu personagem. Exatamente, mano. Então, eu vou pegar aqui bastante dinheiro pra poder pegar e só tá upando o meu personagemzão lá. E, mano, o que tá acontecendo? A minha net tá caindo. Aí, ó, voltou do nada, beleza. Esses 3 minutos agora, eu vou tá farmando dinheiro pra mim tá farmando depois. E tá pegando aqui e upando o nosso bichão aqui pra ele poder ficar muito mais forte, mano. Porque, sério, tipo, ele vai dar um up muito grande. Ficar vendo o que eu tô falando pra vocês. Então, eu vou deixar aqui farmando rapidão esses 3 minutos aí e vamos ver quanto que a gente farma de dinheiro. Aí, rapaziada, agora eu já girei aqui bastante, como vocês tão vendo aqui, né? E agora aqui nas vendas automáticas, vamos vir aqui rapidão e vamos tá desativando essas coisinhas aqui. E vamos que tá dando o nosso Max Open, né, mano? Se eu conseguir dar Max Open aqui, né, primeiramente. Vamos ver. É, 2 trilhões, né? Aqui vai sim, tranquilamente. Tipo, nossa, no caso não, mano. Eu não tenho dinheiro suficiente. O 431E pra dar o Max Open aqui nessa ilha. Então, tipo, mano, é muita coisa a mais, tá ligado? Então vai ter que ser aqui na base do normal mesmo aqui. Tipo, girando normalzão aqui mesmo. E pegar que eu acho que dei como pegar, né, rapaziada? Então vamos deixar aqui. E bom, rapaziada, já deu tempo aqui de ficar girando, né, mano? Inclusive eu tirei aqui 817 personagens novos. E basicamente aqui eu vou dar a equipe best aqui pra tirar essa equipe ruinzinha que tá aqui agora. Inclusive tem um personagem aqui que é mais forte do que até o meu personagem aqui, mano. Então, tipo, isso foi muito bom. E agora vamos fazer a mágica, que é basicamente upar o nosso bicho. E ele quase dobrou de level, mano. Tipo, faltou alguns levelzinhos pra ele dobrar. Então, olha isso aqui, ó. Ele aqui nesse level tá dando 14Q no level 244. Agora vindo aqui e upando ele pro level 276, ele foi aqui pra 480Q de dano. Então, mano, o bicho tá muito, mas muito cabuloso. E agora pra derrotar esse bichão aqui, mano, ainda tá dificinho. Vou falar pra vocês, tá bem dificinho ainda. Porém, já deu uma facilitada do caramba, mano. Tá, tipo, muito mais fácil agora. Então vamos tá vindo aqui, liberando aqui nossas conquistinhas já também que a gente conseguiu pegar. E o vídeozão vai ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado aí, rapaziada. Nosso bichão aqui realmente vai ajudar muito o time. E ele tá realmente ficando muito forte. Se vocês querem mais essa jornada, deixa muita lecção aqui no vídeo. E fica pro próximo vídeo. Fui!